Oi Ed, você que abriu o portão? Você que abriu o portão? Não O portão tá aberto, entrou alguém aí, cara Entrou alguém aí? Vem, vem, vem Como você entrou alguém aqui? O portão tá aberto, o alarme Será que é a macumbira? Será, Thiago? O portãozão tá aberto A gente tem alguém aí Cuidado, velho, cuidado Não tem ninguém aqui, não Olha tudo, olha tudo Tem alguém ali? Não, parece que não Na hora que você chegou, você fechou o portão? Fechei Tchau, cara, é meu moto Por quê? Você tá sem moto? Você tá sem... Roubaram minha moto Tá brincando? Roubaram minha moto Ah não, você tá zoando? Você tá falando sério? Tava aqui, ó, deixei aqui, ó Tá tremendo Agora minha moto Sério, Thiago Eu acho que eu tô achando de ti Eu disse que... Minha moto, velho Thiago, eu tinha deixado as coisas aqui, ó Eu tinha deixado meu capacete As coisas aqui, ó Roubaram minha moto, velho Achava o capacete Tava em cima da mesa desse nu Que eu tinha deixado ali, ó Você tá falando sério? É sério Você tá falando de moto? Vim Não, você tá brincando Tô falando sério, Thiago Você deixou as coisas aqui? Deixei Então entrou alguém aqui, cara Se a gente cata a caminhoneta E andar em volta Aqui, vê se a gente acha, velho E se vier mais alguém no meu carro Melhor pra polícia, mano Thiago, minha moto, velho Minha moto Calma, calma Eu falei pra você que a sua moto Deve estar com o rastreador, velho Eu falei pra você, cara Eu falei pra você Vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar Estou ali a minha atrás Tem que ir logo antes que Vai longe, velho Escuta aí Então a gente ia lá Tá fazendo a porta Mas só se lembra de uma pessoa então Porque uma foi embora com a moto Você deve ter tchado melhor que ela Não, não deixei Essa porta está batendo Nem recebeu alguém, neném Vamos sair pra rua, velho Vamos sair pra rua Vamos sair pra rua E vamos atrás de... Pega, não se não pegar, não Pega o seu celular Pega o seu celular Eu vou pegar a pistola Vem aqui, vem aqui Vem, vem Senhor Será que a gente vai ligar pra polícia agora, Tiago? Vamos dar uma volta primeiro, viu Você acha? Vamos dar uma volta Acho que é melhor também A gente já direto pra polícia Nem ligar Nem ligar Porque indo direto lá é mais rápido, velho Vamos direto O carro tá aberto? Tá aberto? Tá aberto Cara, como será que o cara entrou aqui, Tiago? Eu não deixei o portal aberto, velho Tenho certeza que eu não deixei A chave, a chave, a chave tava lá Aonde? Na moto É minha, não Tava em cima da mesa de sinuca Eu te deixava e achava Eu acabava em cima da mesa de sinuca Vai ter que perguntar, mano Vai ter que vir Ó Tem... Tem saída pra marinha? Então Vai devagar, velho Vamos Truca a pessoa, pega uma moto e se enfia Como que a gente vai achar? Tá escondida em algum lugar Que pode estar por pertinho aqui Mas pra ficar escondida a gente não acha, velho Cara, roubaram sua moto, mano Deixa eu ir agora, velho Tem uma moto ali, ali Ali Tem ambulância aqui, mano Será que aconteceu um acidente ali? Aí o cara pegou sua moto e correu e caiu? Será? Não tem nenhuma moto por ali, não Mas passa lá, passa lá Não Alguém deve ter passado mal, só Será? Thiago, pega a saída pra lá, ó Não, é melhor não ir na delegacia, velho Será? É melhor não ir na delegacia Vai, filho, vai, 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 vai Vai, caminhão, vai, caminhão Ah, meu Deus, eu não acredito, velho Eu não acredito E a chave do carro tá em cima do balcão, velho Eu acho que é porque Eu falei pra você que essa moto só deve ter rastreador, velho Ali não é? Não é, não é Minha alaranjada Falei pra você que a sua moto deve ter rastreador, velho Cara, será, Thiago, velho Esse carretinho, cara Dessa vez, talvez não roubaram seu carro por causa do barulho, velho Porque a moto ali, ela pode descer com a boa Só escuteu o alarme, só escuteu o alarme Você acha que não é uma boa ideia a gente dar uma andada aqui em volta? Ali, não é só moto aí? É só moto, Thiago Não é, não é É sim Não é? Não é É preta essa Essa é preta É preta aquela linha Eu tô falando pra você que é sua moto, cara Não é, encosta aqui, encosta aqui Deixa eu passar pra ver É sim, fiado Não é, não é, né Não é, é preto com branco essa Nossa, ia ser, nossa, ia ser muito assustante, velho A mamãe não ia ia roubar sua moto Então Você só foi uma rumbina Pode ser que ela mandou alguém roubar, né Polícia aí, mano Será que é bom Conversar ali com a polícia? Mas não tem ninguém no carro, não tem ninguém no carro Melhor na delegacia Melhor na delegacia, mano Vamos lá na delegacia, melhor mesmo Nossa Foda que a pessoa também já deve estar longe com a minha moto Uma hora dessa, né, velho Que merda, mano, que merda Tem que ligar pra polícia pra ver se avisa as outras polícias das outras cidades Vai que passa por lá, algum... Pô, você tem certeza que você veio com a moto, né Vim, Thiago, eu vim, eu não subi a pé Eu deixei o capacete ainda e a chave em cima da mesa de sinuca, velho Você tem certeza? Eu tenho certeza, absoluta, absoluta Você não... Ah, velho Ó, vamos lá na delegacia, calma Vamos na delegacia Tem a moto, velho Já não tem seguro, né, velho Não tem Eu não tenho dinheiro pra pagar seguro, não Vamos atrás da delegacia Calma, não, fica tranquilo, fica tranquilo Vai dar um jeito de achar só Essa moto, cara Que merda, cara Galera, a gente vai chegar na delegacia Vai fazer uma... Prestar queixa, não sei como funciona Vai lá na delegacia, vai falar que roubaram a moto dele Vai explicar o que aconteceu E... Eu vou ver se eu gravo pra vocês Eu vou ver se eu gravo... Tchau.